Estamos de volta para mais um Cozinha do Lourençato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lourençato, editor sênior da Vejinha. Você pode estranhar um pouco o som, mas essa é uma conversa feita por Skype, cada um na sua casa. É a maneira de manter o nosso gostoso bate-papo semanal. Muito bem-vindos! Até a chegada da pandemia do novo coronavírus, o convidado de hoje tinha um dos bares-restaurantes mais agitados da cidade, o Tantan Nudo Bar. Mas nada de ficar parado. Tiago Banhares, que estava montando uma cozinha para entregas justamente do Tantan e chamada Ototo, interrompeu a obra. Por enquanto, ele expede refeições para delivery diretamente do Tantan. Muito bem-vindo, Tiago! Obrigado, Arnaldo. Tudo bem? Tudo bem, quer dizer, tá? Essa situação, né? Cada um na sua, de preferência, e é o melhor antídoto para esse momento que a gente está vivendo, né? Cada um na sua casa. Muito embora, acho que você não esteja assim, você deve estar trabalhando bastante. Olha, eu acho que eu estava trabalhando mais em casa do que no próprio restaurante. Agora eu estou tendo que ir para o restaurante bastante também. Mas está uma loucura, sim. Então vamos começar por uma parte, que é uma parte muito boa dessa história, que é o seguinte. Por que o Tantan Nudo Bar fazia tanto sucesso? Olha, Arnaldo, é difícil falar, responder essa pergunta, porque assim, eu não sei se eu tenho o segredo a chave do sucesso. O que aconteceu é que quando eu abri o Tantan, na verdade o processo da obra do Tantan demorou praticamente uns sete, oito meses. E eu comecei fazendo uma postagem no Instagram sobre o que eu iria abrir, como que estava o andamento da obra, e acho que isso acabou criando um hype e uma expectativa muito grande. Que por um lado tem uma parte positiva, que é atrair uma grande quantidade de gente para o restaurante, mas tem a parte negativa, que é você jogar a expectativa lá em cima. E quando a gente começou o processo do soft opening, eu falei, olha, a gente vai ficar uma semana fechado aqui, testando pratos, e depois a gente vai fazer uma semana só com convidados. E aí quando a gente começou a testar os pratos, começou a sobrar comida, e eu não podia jogar aquela comida fora. Porque assim, eu começava a fazer os testes, e aí tinha que servir para alguém, só que não dava para fazer testes só para uma pessoa, eu fazia numa quantidade um pouco maior. E aí eu precisava convidar gente para poder comer essas comidas, que eu estava testando o cardápio do restaurante. Só que essas pessoas, por mais que eu pedia para elas não fazerem nenhum tipo de post, ou não comentarem, foi meio que inevitável, assim. E aí começou a aparecer umas pessoas do bairro, na cara dura, e falando, ah, mesa para dois, mesa para três. Eu falei, olha, mas a gente não está afetado. É, do bairro. E aí eu falei, olha, a gente não está aberto, a gente estava com a porta fechada, e aí chegou um momento que eu falei, putz, eu não, eu estava falando tanto não, que eu falei, putz, eu não vou abrir um restaurante falando mais não do que sim. E aí eu falei para o Tiago, que toca a sala, eu falei, ah, Tiago, vai controlando um pouco o acesso, mas vai colocando essas pessoas para dentro e explica que a gente está no processo de teste e tal. E, cara, quando chegou na segunda semana que seria o software oficial, que eu queria ser só para convidados, o restaurante praticamente já estava operando. Então, assim, eu acho que uma parte do motivo pelo qual o Tantan, assim, enche bastante, é por um trabalho que eu construí lá atrás, eu acho que tem um fator também de que, assim, era uma cozinha asiática quente fora dos bairros tradicionais, ou fora de um formato tradicional. É, eu acho que bairros tradicionais eu não diria, porque o Tantan, ele está alinhado com aquela coisa mais moderna de Pinheiro, você concorda comigo. Agora, eu queria perguntar uma coisa, eu estou cortando você aqui, pelo seguinte, você falou um negócio muito interessante, você disse o seguinte, nós fizemos um trabalho via rede social, a gente começou a publicar no Instagram. Quando foi isso? Quando o Tantan abriu e qual era a força do Instagram, né? É isso que eu queria entender um pouco, porque as pessoas não falam dessa ferramenta, a rede social, como divulgação de um negócio tão importante, né? É, então, na verdade foi assim, não foi totalmente proposital, mas eu entendi isso muito rápido. Eu aluguei o imóvel do Tantan um ano antes dele inaugurar. Isso foi em dezembro de 2014. Em fevereiro de 2015, eu já comecei a fazer teste, e aí eu comecei a postar esses testes. E como eu sempre fui muito ativo no Instagram, e eu tinha muito amigo e conhecido da área, assim, de cozinheiros, chefes, essas pessoas foram ajudando a aumentar essa expectativa. E aí, quando um chefe ou uma pessoa da área fala de alguma coisa, o endossamento disso acho que tem um peso maior. E aí, aquilo, acho que acabou ajudando como uma pré-divulgação, assim, do restaurante. Quer dizer que o Tiago contou com os seus amigos nessa divulgação? Ah, eles foram fundamentais, assim, eu não... Eu acho que... Quando as pessoas me fazem o mesmo tipo de pergunta que você fez, assim, ah, qual que é o sucesso do Tantan? Eu acho que, assim, eu sempre trabalhei pra ter o respeito das pessoas que eu respeitava muito, que são os cozinheiros que são os meus amigos. E acho que quando eu conquistei o respeito deles, de que eu tava fazendo tava no caminho certo, eu acho que foi como um hub, assim, de divulgação. Então, veja, eu não tô te perguntando exatamente a fórmula do sucesso, porque isso é difícil de explicar, né? Mas se você... É que você tá descrevendo pra gente, né? Você tá descrevendo que tem um diagnóstico, o porquê que o Tantan teve uma trajetória, enfim, pode não funcionar com outras pessoas, mas essa é a história do Tiago, né? Sim, total. É, eu acho que, assim, não é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? A rede social é muito perigosa também, hoje em dia, você jogar a expectativa lá em cima e não entregar o mínimo do que as pessoas estão esperando, né? Exato. Hoje é muito comum, assim, até... Eu acho que a estratégia hoje é justamente diferente, né? Abre no sapatinho, faz as suas coisas, na hora que você acha que tá seguro, de que tá entregando qualidade, aí sim, você divulga. Mas você tava meio que abrindo no sapatinho também, né? Então, foi... É engraçado, né? Porque eu não... Até o momento que eu abri, eu não tinha me dado conta da noção do que o Instagram tava criando de expectativa e disseminando a história do Tantan. E aí eu abri, justamente por isso que eu não falei pra ninguém, eu tive que chamar essas pessoas pra irem comer lá, pra poder experimentar os testes, e aquilo acabou virando, assim, sabe, uma corrente. Mas a ideia foi, assim, eu tinha muito... O Tantan, ele era pequenininho, porque eu tinha muito medo. Eu falei, putz, eu sou um cara de... Eu não tenho descendência japonesa. Minha descendência é uma mistura, assim, é mais pro lado da China do que do Japão. Só que eu convivi muito tempo com japoneses, desde da minha infância. Olha, a gente tá assumindo publicamente que ele é um falso japa. Ele é um chino. É um pouco. Meu avô nasceu em Macau, né? Então, na época era colônia portuguesa, hoje em dia eu já era da China. Mas eu pratico um esporte da colônia faz 20, mais de 20 anos. Então, praticamente, assim, eu tinha a minha avó e tinha as batians que era do getobol. Então, desde criança, eu como e vivo a experiência, assim, tipo, da cultura japonesa. E aí, acho que quando eu... Isso teve um peso fundamental. Só que quando eu decidi abrir o Tantan, eu falei, olha, eu vou fazer esse negócio bem pequenininho, porque se der errado, eu fico, eu e mais três pessoas aqui, eu reinvento o restaurante de qualquer... Nem que for pra virar um boteco de PF. E aí... É, aí chegou num certo período, eu falei, putz, acho que tem que aumentar, porque tá travando muita calçada aqui, o pessoal do bar já tá reclamando. Bom, eu posso falar de experiência própria, porque ir ao Tantan até o período pré-pandemia era uma tortura pra quem não chegava cedo. Eu mesmo nunca consegui sentar no salão, né? Comido lá de fora. Porque é o lugar, lota, enfim. E você conseguiu ali fazer daquela espera uma forma também possível de comer, né? É, na verdade, foi assim, no começo, é muito engraçado como as coisas foram se transformando, né? Eu abri, e aí começou a dar a fila de espera na segunda semana do Tantan. E aí o gerente da sala chegava pra mim e falava assim, chefe, as pessoas estão indo embora, as pessoas estão muito impacientes, porque elas não querem esperar. Eu falei, Thiago, mas eu não vou servir comida lá fora. Na época eu não tinha alvará pra colocar mesa e cadeira, não tinha mesa e cadeira lá fora. Eu falei, não vou fazer isso. Ele falou, olha, faz o seguinte, amanhã eu vou comprar umas embalagens descartáveis, então eu vendo pela janela como se fosse um food truck. O cara pega na embalagem e se ele quiser ele sai comendo o ramen dele, o gyoza, enfim. E aí, cara, eu... Muitas pessoas, elas se resolviam lá fora. Elas chegavam no restaurante, tomavam um coquetel ali na janela, pediam o potinho de nudo e saiam comendo. Só que aí as pessoas começaram a ficar lá. Tinha gente que gostava da experiência de ficar na calçada, comendo e bebendo. Só que aí começou a aglomerar muita gente e eu vi que o pessoal do bairro estava tendo dificuldade... Assim, tem bastante idoso ali. O pessoal estava com dificuldade de passar na calçada. Até que veio um senhor e um dia questionou. Falou, olha, eu sei que eu não quero agora o seu sucesso, mas está atrapalhando um pouco o pessoal do bairro. E eu sempre fui muito da política da boa vizinhança. Quando eu escolhi o Tantã, um dos critérios era não ter prédio residencial nem dos lados, nem lá frente. Principalmente por causa de barulho, esse tipo de coisa. E aí eu saí correndo do restaurante no... Sei lá, acho que o sétimo, oitavo dia do restaurante. Eu fui numa loja de departamento, comprei um monte de banquetinha. Eu falei, Thiago, que é o gerente de sala, eu falei, olha, coloca essas banquetinhas perto do meio fio, porque pelo menos as pessoas sentam ali e deixam a passagem da calçada livre. Porque a última coisa que eu quero é arrumar briga com o pessoal da vizinhança. E aí, cara, eu fui atrás, tirei o alvará para ter mesa e cadeira fora do restaurante, no TPU. E aquilo acabou virando uma segunda sala do Tantã. O restaurante tinha 25 lugares antes da expansão. E a gente fazia uma média de 180, 190 pessoas por dia. E olha que eu fui lá e estava lotado depois da expansão. Continua lotado. Mas eu queria entender um pouco, você falou dessa sua origem, né? Que tem filipinos, tem chineses, enfim, tem uma mistura aí. E você falou das bachãs. Como você concebeu o cardápio do Tantã? O que o público busca no Tantã? Então, é um nudo, enfim, guiosa? Por que esse lado japonês? Por que você buscou isso? Tem alguma coisa com o ponto de vista comercial do negócio? Não, olha, Arnaldo, o conceito do Tantã foi zero comercial, assim. O Tantã nasceu de uma... Quando eu trabalhava no Arturito, eu tinha um amigo meu que trabalha com o Nicole, ele estava na faculdade ainda. E aí, quando ele acabava a faculdade, ele ia para o Arturito no final da noite me encontrar para conversar e tal. E aí, eu falei, putz, eu queria abrir alguma coisa que fosse... Porque, assim, eu tinha saído do dom, eu fui trabalhar no Arturito, então a minha cabeça ainda era sempre de restaurante de alta gastronomia. Apesar do Arturito não ser tanto. Eu falei, putz, eu queria abrir um negócio de cozinha informal. Eu acho que o restaurante que eu gostaria de ter é um restaurante de comida que eu como no dia a dia. E aí, aquela ideia ficou ali na minha cabeça. Aí, quando eu fui fazer o processo de ajudar o Júlio no processo de situação da ZDL, a ideia estava completamente aformatada na minha cabeça do que era o restaurante. E aí, o prato mais forte que eu tinha como conceito era o ramen. Eu falei, putz, vai ser uma casa de ramen. E aí, quando eu fui para a ZDL, eu não entendia tanto de hambúrguer. E aí, eu fui para Nova York para fazer esse tipo de pesquisa. E aí, eu fiz, num ano, eu fiz três viagens de 20 dias e comi praticamente todos os hambúrgueres de Nova York e não dá para ficar comendo o hambúrguer o dia inteiro. E aí, eu comecei a visitar as casas de ramen. E aí, eu falei, putz... E o formato do restaurante foi fechando na minha cabeça. E eu falei, olha, já sei, vou abrir uns danjirame. Quero abrir em Pinheiros. Que eu gostei muito de ter trabalhado lá por causa da experiência da ZDL. Só que eu não queria fazer um restaurante que fosse totalmente tradicional japonês. Que tivesse aquelas... Os norin, aquelas bandeirinhas japonesas. Que tivesse muito ideograma japonês. Porque eu acho que, assim, um grande sucesso que o David Chang teve nos Estados Unidos até para ele expandir como ele expandiu foi dele entrar numa linguagem de comunicação com o público cultural de não impor barreiras. Então, assim, eu abri uma casa que, a princípio, no começo, era para servir ramen. Só que, cara, eu coloquei rock tocando na caixa de som. Tinha hachi à vontade, mas se o cara quisesse um garfo de faca, tinha lá também. Era para o cara comer como ele sentisse à vontade. Então, assim, você tinha referências ali da cultura japonesa, só que elas estavam espalhadas. Elas não estavam diretamente por um viés tradicional, né? Mas, por exemplo, no Japão também se escuta rock. A gente tem essa ilusão que os restaurantes japoneses são muito tradicionais. Se com a mel, tinha uma comida francesa, enfim. Você sabe disso. Assim, não só tem essa característica. A gente tem essa ideia muito do restaurante tradicional, né? É, porque uma coisa que eu sempre entendi foi o seguinte, Hernando. A referência que as pessoas têm de cozinha japonesa hoje mudou muito. Até então, na época, a maioria das pessoas era de uma referência de uma cozinha do Japão da galera que veio do pós-guerra, da imigração. Tentando que, quando eu comecei a estudar, eu via que, assim, no Japão se consumia muito tomate, muito queijo. Se você coloca um tomate e um queijo numa comida que aqui era tradicional, o cara fala, você tá louco. Você tá inventando. Isso não é comida japonesa. Entendeu? Então, eu queria trazer um pouco disso. Então, a maneira, assim, até que eu usei pra inovar no cardápio era pegar pratos que talvez... Talvez não eram comuns no Japão, mas aqui era incomum. Um dos grandes sucessos do cardápio é o katsu-sandro, que é um sanduíche de porco empanado. Entendeu? E a única coisa que eu tinha visto, assim, e eu conheci o katsu-sandro justamente pelo Instagram, porque eu já seguia uns perfis de pessoas que comiam no Japão, eu falava, nossa, mas que sanduíche é esse? Que, assim, é um negócio aparentemente simples, mas todo mundo posta isso. E, Tiago, você acha que você foi importante na divulgação aqui em São Paulo desse novo restaurante de noodle, do novo restaurante de ramen, o restaurante de macarrão, e também do katsu-sandro, que não era tão conhecido pelas pessoas? Cara, assim, eu acho que eu tenho uma parcela grande disso, eu assumo isso. Você tinha, antes de eu abrir, eu abri no mesmo dia que o Hirabrio, exatamente no mesmo dia. E acho que o Daniel também tem uma parcela dele de ajudar a reposicionar o ramen, né? E dar esse boom e encorajar as pessoas a... Tem alguns lugares, né? Porque a gente está falando, Daniel, do Hirá, Hiraramen, na Vila Madalena, não é muito estranho de você, tem o Jojo Ramen, né? Incrível. Que também tem um trabalho significativo, né? Foi importante, assim, o movimento, inclusive, a Virgínia premiou, né? Porque, de repente, foi uma explosão, e o Comer e Beber reconhece isso, e vai lá e premia, né? Algumas casas. Agora, você já estava de olho no delivery, né? Você estava montando uma casa de delivery chamada Ototo. O que quer dizer Ototo, primeiro? Ototo é o irmão mais novo. Ah, é o caçula. É o caçula. É meio como o Comar do seu amigo Paulo Chin. Comar é caçula, né? Pivete também. Comar é mais para pivete. Isso. O Xim fala caçula porque acho que é mais comportado, entendeu? É, para ele é mais confortável, né? Ele não entrega que ele dava trabalho para a mãe. É, Paulinho é querido. Então, Arnaldo, eu estava, na verdade, o final do ano passado, eu estava começando a pensar em maneiras de trabalhar com gastronomia sem ser o consumo inloco, né? Sem ser o restaurante em si. E eu sempre pensei na maneira de expansão do Cantã, não muito linear, assim. Eu nunca pensei em pegar o Cantã e replicar ele em alguns outros lugares. E isso é uma coisa que eu sempre me inspirei no David Chang. A maneira como ele abria as casas e cada casa tinha sua atmosfera própria, seu conceito próprio. E eu acho que aqui tem ainda espaço para muita ideia legal. E aí eu falei, olha, um dos braços do Cantã talvez seja uma cozinha de delivery um pouco mais em conta do que a no restaurante. a cozinha estava está em obra ainda. Óbvio que as coisas pararam um pouco, mas continua em obra. E a gente teve que simplesmente antecipar, né? Nós subimos recentemente o delivery do Cantã e acredito que logo em breve a gente já coloca o Ototo para rodar aí nas plataformas também. Nas plataformas não, por hora é na plataforma do Rato. Quer dizer, então você vai ter essa cozinha paralela para atender um novo tipo de demanda. Existe já, independente do coronavírus, dessa pandemia, uma parcela do público interessada em comer em casa, essa comida de restaurante? Ah, eu acho que sim. Eu acho que a história do corona ela só potencializou um caminho que as pessoas já estavam seguindo, né? Eu acho que o delivery teve um boom aí do ano passado para cá e acho que agora o corona tem sido isso e eu acho que o hábito realmente das pessoas, eles, eu não digo que vai mudar totalmente, mas vai ter uma parcela muito grande aí de consumo que vai ser do delivery. Eu acho que todo restaurante agora que abre, acho que ele, a hora que as coisas voltarem ao normal, eles já abrem com, pensando num braço de comida para entrega. A comida para entrega, ela é diferente? Ela tem que ter outros cuidados para a preparação? Acho que sem dúvida, Arnaldo, acho que tem muito prato no restaurante que a gente faz, acho que nem todo tipo de cozinha, tem cozinha que viaja um pouco melhor, mas tem preparações que a gente faz num restaurante que depende muito de coisa fresca e que não precisa ser abafada, por exemplo. E aí, além de ter o fator de que você vai colocar numa caixinha ou num potinho que você vai fechar, tem que ser uma comida que ela tem que manter o mínimo de aparência quando o cara recebe. E no transporte ela balança, ela perde temperatura, então assim, ela tem que ter uma pitada de logística na hora de criar o prato. Agora, você falando dessa forma, já está um especialista em absolutamente tudo de cozinha, óbvio, mas eu fiquei sabendo que foi muito difícil você decidir ser cozinheiro. Foram cinco vestibulares mesmo? Quais eram as suas outras opções de carreira? A primeira ideia assim que eu tive de ter uma escolha profissional, eu gostava, eu desenhava muito. Tanto é que hoje toda a parte de identidade visual, design digital, gráfico do Tantan, eu faço na RAS. E aí, eu pegava aqueles guias na época da faculdade de orientação profissional. E aí, eu via lá no manual, por exemplo, do Mackenzie, eu via a página do Desenho Industrial, eu falei, puta, é isso que eu quero fazer. E aí, o primeiro tiro foi esse, aí eu vim, na época eu morava no interior, na verdade eu nasci no interior, vim pra São Paulo pra ser infância, o começo da adolescência aqui, aí eu voltei pro interior, depois, a hora que eu terminei o colegial, eu vim pra casa. Ah, você é caqueira como eu. Sou, total, total. Você caqueira como eu. Quase perto da divisa do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, 600 quilômetros da cidade onde nasci. Então, a primeira escolha foi tentar fazer desenho industrial, aí fui fazer, tinha uma prova específica antes, que era fazer um desenho, então eu tinha, na verdade, 12 etapas de prova e depois era o vestibular. E aí, isso eu lembro que era um vestibular que tava acontecendo no meio do ano. E aí, era uma faculdade paga, e na época, meu pai falou, olha, eu não tenho condições de custear a faculdade pra você, acho que você tem que tentar prestar uma faculdade estadual, uma federal. Aí, bom, tá bom. Aí, fiz meio ano de cursinho pra tentar fazer uma federal estadual, e aí no meio do caminho foi mudando as coisas. Aí eu falei, ah, não, olha, eu vou, eu gostava muito de exatas, né, eu falei, ah, vou prestar ciências econômicas. Aí prestei ciências econômicas na UEL, no estadual de Londrina, e no pacote foi a administração na Federal do Mato Grosso do Sul e o donto na Unesp. Nossa, bem próximo, né, bem decidido, né. O donto então foi bem legal aí nessa história. Então, aí, prestei tudo, e aí foi um período muito complicado, porque no final desse ano em questão, minha mãe ficou muito doente, e minha mãe acabou falecendo. E ela faleceu justamente no dia que saiu duas das listas dos vestibulares que eu prestei. Passei em tudo, e aí, acho que num momento assim, meio que de revolta interna, acabei não fazendo nada. Minha mãe morava no interior, e aí eu vim pra São Paulo de vez, e meu pai já morava aqui. E aí, eu fui, a primeira experiência que eu tive profissional foi aqui em São Paulo, uma amiga minha trabalhava num call center de uma empresa de recrutamento e seleção, um site, e aí eu fui tentar ser operador de telemarketing. Você já incomodou muita gente por telefone. Fui, mas eu desisti rápido, viu, Arnaldo? Não, eu fiquei três meses lá, eu falei, não, não é isso que eu queria ser quando cresci, então, nada contra, mas não era o meu perfil. e aí eu saí de lá, aí eu tinha uns amigos que eram do Getobol, que era o esporte que eu praticava, que trabalhavam numa distribuidora de alimentos orientais e naturais, que inclusive essa distribuidora é uma dos meus fornecedores. E aí foi onde eu conheci bastante um pouco da rotina administrativa, financeira, eu entrei lá como auxiliar de escritório, eu meti a nota fiscal, era aquela nota fiscal impressa em formulário contínuo, aí tinha que tirar várias notas, carimbar a data, carimbar a situação tributária dos produtos, e aí eu fui cobrir umas férias de um menino que era office boy do setor financeiro da empresa, e aí o trabalho do office boy basicamente era pegar o malote, levar na liberdade e sair cobrando alguns clientes que a distribuidora tinha, que são todas as mercérias japonesas que tem lá na liberdade. E aí, assim, aquilo, como eu já tinha muito contato com a cultura, aquilo se intensificou de uma maneira que eu consegui, assim, eu mapeei todos os ingredientes que o pessoal usava, eu sabia de onde vinha, qual era o perfil de consumo do público, e aí depois desse período rápido aí como office boy, eu fiquei acho que uns seis meses fazendo isso daí, e aí eu migrei de fato para o departamento financeiro da empresa. e aí quando eu queria fazer faculdade, eu falei, olha, isso passou o quê? Da época que eu tinha prestado, uns três anos, eu falei, olha, eu preciso fazer uma faculdade de fato. E aí eu falei, ah, vou fazer administração para tentar seguir um plano de carreira aqui na empresa. Era uma distribuidora pequena, mas os donos eram dois idosos, dois senhores japoneses, e eles fizeram tudo muito na raça, e as filhas dele não queriam tocar a distribuidora. Aí eu falei, ah, vou fazer uma faculdade, aí na época um dos meus patrões falou, olha, eu te ajudo a custear essa faculdade. Falei, tá bom. Aí comecei o processo de pesquisa de alguma faculdade que fosse perto da distribuidora, e aí eu entrei no site da FMIU e aí quando eu estava clicando lá para pesquisar o valor de mensalidade e tal, aí pulou um pop-up do curso de gastronomia. E aí eu falei, putz, aí cliquei, aí fiquei vendo, fui ficando encantado com aquele negócio. Falei, caramba, eu sempre cozinhei, cozinho para os meus amigos, cozinho para a minha família. E aí tinha um negócio engraçado, que toda vez que eu trabalhava das seis às cinco horas da tarde, seis da hora da manhã às cinco horas da tarde na distribuidora. E aí eu corria para casa para assistir TV, que foi quando começou os realities na TV Paga. E aí tinha, eu lembro o programa do Gordon Ramsay, que era a primeira temporada, acho que do Hell's Kitchen, algo assim. E aí tinha um programa do Atala, com a Flávia Quaresmo, chamava a mesa para dois. E aí eu adorava esse programa. Se eu não me engano, acho que passava de quarta e sexta, alguma coisa assim. E eu saía correndo, porque passava bem e não no horário que eu chegava em casa. E aí a hora que eu, naquela busca lá pela faculdade, eu falei, putz, acho que eu vou fazer gastronomia. Aí eu falei, aí eu parei e pensei, mas o que eu vou falar lá na empresa? Meu patrão acabou de falar que vai me ajudar para custear a minha faculdade, eu vou falar que eu vou fazer um curso que não tem nada a ver com a distribuidora. Aí eu cheguei lá com a cara e com a coragem e falei, olha Mauro, eu realmente decidiu o curso que eu vou fazer. Ele falou, e aí, o que você vai fazer? Contabilidade? Administração? Eu falei, então, eu acho que eu não vou fazer nenhuma dessas duas, eu vou fazer gastronomia. Aí eu achei que ele ia me dar um putz porra, ele falou, olha, você tem que fazer aquilo que você sente vontade de fazer e você acha que vai ser feliz nisso. Eu vou te ajudar da mesma maneira. Aí eu falei, putz, eu não acreditava. E aí eu fui, fiz faculdade na FMIU, que era o mais próximo que tinha, porque a distribuidora ficava no Cambuci, eu pegava um ônibus, subia, acho que Barão de Guapo, alguma coisa assim, e caía na FMIU e fazia faculdade. E eu, cara, eu era aficionado, eu estava num êxtase tão grande que eu estava fazendo um negócio que eu nunca tinha pensado em seguir profissionalmente, mas era um negócio que eu gostava muito e aí os três primeiros semestres da faculdade, a faculdade eram quatro semestres, eu fui o melhor aluno de todas as turmas e aí eu fui ganhando desconto na minha mensalidade. E aí no quarto semestre, eu participei de um concurso de uma revista da área, chamava Talento ao Vivo, algo assim, aí eu peguei segundo lugar nesse concurso e eu recebi a minha primeira proposta para poder entrar na área. que quem entrava e entrega no prêmio era a Fabiana Cezana do Sofia Bistro, que era um bistrozinho que tinha na consolação. Aí ela me entregou o prêmio e ela falou, pô, gostei pra caramba do teu prato, tal, mas agora eu comecei a trabalhar na cozinha. Onde você trabalha? Ela falou, olha, eu não trabalho na área ainda, eu trabalho na servidora de alimentos, na parte financeira. Ela falou, mas você não vai migrar para a área? Eu falei, eu quero, mas eu não vi uma oportunidade. Ela falou, estou precisando de cozinheiro. Aparece lá amanhã. Meu Deus do céu, como que eu peço lugar de emissão na distribuidora de um dia para o outro e tenho que estar num restaurante? Aí fui para falar, voltei para a distribuidora no dia seguinte, aí falei, Mauro, putz, tem uma péssima, uma boa e uma péssima notícia para você. Eu falei, é, para de pescura, fala logo. Eu falei, então, eu vou precisar sair da Campo Verde e é uma proposta que eu tenho na área da faculdade que eu estou fazendo. E ele me deu um super apoio como antes, assim, os dois sócios, eu sou muito grato por eles, inclusive eles são meus, acho que um dos principais fornecedores que eu tenho hoje. E aí eu fui, a minha primeira experiência foi onde eu trabalhei com o XIM. E aí você teve uma queda violenta de salário, é? Não, eu tive uma, além de ter uma queda violenta, sim, o meu rendimento na faculdade fez assim, porque eu entrava para trabalhar lá no restaurante, eu ficava de dia e ia fazer faculdade à noite. Aí chegou num período que o restaurante precisou que eu trabalhasse à noite. E aí eu tive que mudar a faculdade de manhã. Eu não aguentava acordar direito para ir para a faculdade, assim, aí acho que do melhor aluno de todo semestre foi para o pior aluno do último semestre. De um extremo ao outro. E me conta uma coisa, quer dizer, você viu o Alex Atala e depois que te inspirou ali naquele programa junto com a Flávia Quaresma e você foi trabalhar com a Atala, né? Como foi esse processo de trabalhar com alguém que já te inspirava e que era de alguma forma um ídolo? Então, na verdade, foi assim, eu trabalhava no Sofia e aí era o momento que o Sofia estava perto de fechar, assim, e aí estava faltando um cozinheiro e aí eu fui chamar um menino da faculdade que estudava comigo, que era o Luiz Gustavo, que foi chefe do Dalvidito durante um tempo. O Canadá. O Canadá foi o meu colega de faculdade e aí o Canadá tinha... Aí o Sofia acabou fechando, eu fui passar um período de três meses para ajudar um primo meu que tinha uma pousada em Barra do Una a implantar um sushi bar lá. E aí eu fui dar uns pitacos lá para explicar para ele como montar a cozinha, mas assim, não tinha experiência de nada, né? E aí o Canadá me liga e fala Tiago, abriu uma vaga, ele tinha começado a estagiar lá, comecei a estagiar no Dom, fazer um mês e abriu uma vaga de estagiário na confeitaria do Dom. Ele falou, pô, era o teu sonho trabalhar aqui com o Alex, não era? Foi mais Canadá, não sei nada de confeitaria. Eu vou estagiar na confeitaria, eu só sei o que eu aprendi na faculdade. Ele falou, cara, não interessa, é a única vaga que tem dentro da cozinha do Dom. Porque na época tinha o Dom e tinha o 21 que era a cozinha de evento, de produção, onde tinha padaria, confeitaria, que era no final da rua ali. E lá tinha mais de 30 estagiários. E aí tinha uma vaga de estagiário que ficava dentro da cozinha do Dom, que era o estagiário da confeitaria. E aí o Canadá chegou e falou, não, tem um estagiário, ele falou, tem um amigo meu que estudou comigo, que ele é fera, que ele é muito bom. eu falei, isso é louco, cara, você for falar isso eu não sei nada. E na época a chefe de confeitaria do Dom era a Saiko. Saiko Ezawa. Isso. E aí eu cheguei lá, vim correndo da praia, cheguei com puta medo, parecia que o meu primeiro emprego, assim, sabe, na vida profissional. Entrei na cozinha do Dom olhando todo mundo, assim, como se todo mundo fosse muito gigante, assim, achava tudo muito suntuoso, muito, sabe, imponente, assim. E aí a primeira pessoa que eu fui conversar era a Saiko. Aí a Saiko falou, o que você sabe fazer de confeitaria? Falei, olha, Saiko, vou ser muito sincero com você. A única coisa que eu sei é o que eu aprendi na faculdade. Ela falou, sabe bater chantilly? Eu falei, sei. Aí ela falou, tá bom, então você bate dois litros de creme de leite e a chantilly pra mim. Eu falei, é, Saiko, posso pegar a batedeira ali da padaria? Que na época era o Shimura que fazia a padaria. Ela falou, não, que batedeira? Na mão. Eu falei, é, na mão, tá bom. Isso que é precisão oriental. Saiko, mas japonês é que eles dão lá no cordon bleu hoje, na cordon bleu. Ah, Saiko é, assim, é totalmente, acho que até hoje ela se recusa a bater um chantilly numa batedeira. E aí eu bati o chantilly e ela falou, não, tá bom. Aí ela falou, dá pra continuar. Falei, pô, tá bom. E aí eu pedi uma coisa. Seu teste de fogo seu teste de fogo foi o chantilly. Foi o chantilly. Chantilly da Saiko. E aí eu comecei a estagiar na confeitaria. Eu fiquei um e meio estagiando na confeitaria. Só que a confeitaria era, a cozinha do Dom ela é um L, né? E lá no fundo, logo na parte da curva, é a praça que eles chamam de menu degustação, que é como se fosse uma praça de gadmanger, mas é a parte que solta todos os pratos frios do menu. E era a praça que todo estagiário tinha sonho em trabalhar, porque ela tinha uma praça que chamava menu degustação. Só que a confeitaria, como era colada do lado, eu ficava prestando atenção em tudo e ajudava os funcionários dos chefes de partida do menu a montar os pratos. E aí, cara, eu entrei numa fase que não saía nenhum funcionário do Dom. Tinha funcionário de 10 anos, que trabalhou com o Alex em outros restaurantes. E aí vagou. Tinha uma menina que chamava Bianca, que ela saiu do restaurante e aí abriu uma vaga. Só que, assim, eu tava estagiando um mês, mas tinha cara que tava estagiando no Dom há um ano esperando uma vaga pra ser contratado. E aí eu peguei um momento que, assim, deu uma girada nesses estagiários, mas ficaram alguns ali de, sei lá, quatro meses, cinco meses, mais velhos do que eu lá. E aí entrou um menino pra estagiar lá e eu super frustrado, querendo ser contratado. E nessa altura do campeonato, todo o dinheiro que eu tinha guardado, que eu tinha juntado quando eu trabalhei na distribuidora, assim, já não tinha nada. Tava praticamente, assim, eu chegava mais cedo no Dom pra pegar o almoço da galera no refeitório pra justamente não ter que gastar com comida. e era o último a ir embora porque eu ficava treinando quenelle no final depois que fechava o serviço. E aí esse estagiário acabou não dando muito certo, porque o Alex chegava lá, ele via que eu montava as coisas melhor do que o estagiário que montava ali, não. Porque o estagiário tinha acabado de chegar da cozinha de produção, então, e era o momento que tava abrindo o Dalvidito. E aí o Alex não tinha muito tempo pra ficar arriscando muita coisa. E aí o Alex me puxou pro menu, aí eu comecei a estagiar no menu, e aí eu cheguei num limite, assim, que eu já não tinha mais dinheiro de condução pra poder ir lá trabalhar, pra fazer estágio. Aí eu cheguei pro Giovanni, pro Alex, e falei, chefes, eu preciso saber se eu vou ser contratado, se eu vou continuar como estagiário, porque eu já tô no meu limite, eu tenho que procurar um outro emprego, porque não tô conseguindo pagar minhas contas. E aí o Alex falou, olha, eu vou viajar, aí ele tava indo pra Londres, pra um dos prêmios do Ofici Tibésio, acho que ele, se eu não me engano, ele tava em 23º e foi o prêmio que ele pulou, acho que pra 18º. Aí o Alex voltou de viagem, e assim, super ansioso, esperando uma resposta dele. E aí, nessa época, a gente recebia muito estagiário de fora. E aí tinha um espanhol que tinha trabalhado com o Cerearola, e o estagiário queria ficar no Brasil. Só que o menino era muito bom. E aí o menino começou a estagiar junto comigo lá na Praça do Menor. E aí o Alex, no dia que chegou, ele começou a fazer um puta suspense, e falando com o Giovanni lá na frente, olha, acho que a gente, acho que eu amava Rubem, alguma coisa assim, falou, olha, acho que a gente vai contratar o Rubem, pô, o espanhol é uma máquina de trabalhar. E eu lá atrás, assim, ficando deprimido, né? Meu Deus do céu, fiquei três meses aqui, tô dando meu sangue, fica às dez horas da manhã, eu vou embora às duas, e o espanhol tá aqui há um mês e já vai tomar meu lugar. E aí, chegou no final da noite, o Alex falou, ah, a gente precisava retomar aquela conversa, né? O Alex perturbeu a minha mãe, falou, obrigado, a gente conversou com o escritório, infelizmente eu não vou conseguir te contratar, ele assim, eu já tava segurando o choro, né? Engolindo o seco, não conseguia nem falar pra ele nada, nem obrigado. E aí, de repente, veio um cozinheiro atrás de mim e me jogou um balde de água da câmera com gelo, assim. Aí começaram a jogar um monte de comida, que eram as comidas que eram de descarte do dom, que não dava pra ser aproveitada, que ia pro lixo. Aí todo mundo começou a jogar comida em cima, que era meio que como se fosse um ritual, assim, de despedida ou iniciação que tinha lá. Aí eu falei, pô, aí eu pensando, né, assim, eu tava derrotado, eu falei, putz, ainda todo mundo bagunçando comigo aqui e nem contratado você. Ela não tava entendendo nada, aí depois veio o Giovanni lá da frente e falou, é, parabéns, tá contratado. Eu falei, putz, eles estavam armando, eles estavam brincando comigo e falando que ia contratar o espanhol. Pegadinha do Anapa, olha isso, pegadinha do Anapa. E como foi trabalhar com o Júlio Hau, que já era seu amigo? Cara, foi incrível, assim, porque na verdade é muito engraçado que quando eu cheguei no Zedeli, eu tinha acabado, meu primeiro emprego como chefe de cozinha foi no Arturito. Então, assim, eu já era muito mais seguro do que eu conseguia fazer como cozinheiro, do que eu conseguia transformar e de fato fazer com que o restaurante colhesse frutos daquilo. E aí o Júlio tinha a Zedeli, que era pequenininha, que tinha 15 lugares, que era na Dock Lobo. Óbvio, a Zedeli é muito antiga, mas a parte do sanduíche que a avó dele cedeu para ele era pequenininha. Ele falou, olha, eu estou em um processo de expansão, eu quero abrir uma loja em Pinheiros. Eles tinham acabado de alugar o imóvel e o Júlio falou, eu preciso de alguém que me ajude a personalizar cozinha de produção, não entendo nada disso. Só que eu queria te convidar, o Júlio me convidou para ser sócio, na real. Ele falou, eu queria te convidar para você realmente tocar a Zedeli comigo, me oferecer uma parte da Zedeli. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu tinha acabado de sair do Arturito, que era uma, eu era sócio da Paola, no Arturito. Eu falei, eu estou meio vacinado com isso, e eu falei, vamos embora, eu vou ficar um ano com você e depois a gente volta a conversar. E foi incrível, eu aprendi muita coisa, todo o know-how de cozinha informal foi potencializado por causa do período da Zedeli. No Ototo, você vai ter um negócio diferente, que são as marmitas. O que é isso? É o bentô japonês? Que história é essa? Então, o conceito do Ototo é tentar, o princípio dele é tentar vender uma comida, um pouco mais barata do que é do Tantan, e eu acho que ela cabe muito bem para o momento, que assim, o bentô é a marmita, o equivalente para, para o japonês é equivalente para a gente a marmita. Então, ele não tem muita temperatura. Por ela poder ser consumida em temperatura ambiente, eu consigo aumentar o raio de entrega, eu consigo chegar em zonas um pouco mais longe. E eu ofereci também uma comida mais do dia a dia, assim, para as pessoas. muito bem, nós vamos agora para a nossa sessão fast food, nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Aliás, que vai ser difícil com o nosso entrevistado de hoje, porque ele é bom de prosa. Você pede comida em casa? Peço, muito, muito. Que tipo de comida? Aquelas que viajam melhor, assim, eu adoro pedir, por exemplo, futomak do shinsushi e peço picolé em casa, eu adoro picolé. Vamos descobrindo. Peculiaridades. Você acha justo que os críticos de gastronomia avaliem pratos de delivery? Ah, eu não sei se tem regra, Arnaldo. Eu acho que, assim, se você está servindo alguma coisa para alguém, você está sujeito à crítica. Não sou nada contra. Muito bem. É mais fácil vender hambúrguer ao katsu-sando. Olha, não sei, os dois são difíceis. Parece que é fácil, mas não é. Mas hambúrguer tem mais adeptos. O hambúrguer, assim, a operação é um pouco mais fácil. E aí, mas você servir para o cara, o hambúrguer, as pessoas têm mais referência. Quando eu comecei a servir o katsu, as pessoas não tinham muita referência. Então, assim, o início do katsu-sando foi mais fácil do que vender hambúrguer, sem dúvida. E, assim, era um sanduíche e uma adaptação que eu fiz no katsu-sando do clássico eu fiz de barriga de porco. Então, assim, a maioria das pessoas adoram barriga de porco frita com a gordurinha desmanchando e num pãozinho macio, assim. Então, eu acho que foi o início do katsu foi mais fácil. Você prefere vender comida ou bebida? Acho que nenhum dos dois, experiência. Qual o drink que mais sai do Tantan? O drink que mais sai do Tantan, por incrível que pareça, são dois, assim, que eles estão praticamente parelhos. Um que é eu coloquei na carta uma vez há dois anos atrás e até hoje as pessoas pedem mesmo não tendo na carta de caju amigo. E a segunda é o Dirty Collins que é um Collins feito com um xarope de azeitona ciliana. Um drink salino. Você deixou de encostar o umbigo no fogão para ser mais gestor do seu bar e restaurante ou você ainda continua cozinhando? Eu acho que eu troquei o fogão com o encosto o umbigo. Eu cozinho mais no fogão de casa agora, mas no restaurante de fato, o meu papel é fundamental como gestor. Hoje em dia, se eu voltar para a cozinha, é um retrocesso ao tanto que eu avancei como gestor. Quem criou as receitas do Tantan? Ainda sou eu. Ainda sou eu. Tenho muita ajuda dos meus líderes. Eu pego a opinião de todo mundo. Principalmente porque eu acho que se eu não pegar a opinião eu vou estar criando de maneira cega porque eu preciso da opinião do cara que não entende nada e do cara que entende o meio do caminho. Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, a sessão receitinha. o que sai do cardápio do Tantan ou do Delivery Tantan ou do Ototo para os nossos ouvintes. Olha, tem um prato, Arnaldo, que eu adoro, que é muito simples, assim, poucos ingredientes, que é o niratama. Ele sai do cardápio do Tantan, ele está no Otoshi, mas eu estou mandando ele no Delivery agora também. Muito simples. Três ovos, cem gramas de niratama, duas colheres de óleo de canola, vai pegar uma frigideira, óleo de canola, vai bater esses ovos, como se fosse fazer um ovo mexido em uma omelete, vai jogar esses ovos, um pouquinho de sal, a hora que os ovos estão bem cremosos ainda, antes de ficar totalmente cozidos, a gente joga o niratama, puxa tudo isso daí e reserva. depois a gente faz um molhinho para jogar por cima desse ovo mexido com o niratama. A gente vai pegar shoyu, uma colher de sopa de shoyu, 200 ml de água, uma pitada de pimenta do reino, uma colher de chá de fécula de batata e uma colher de café de molho de ostra. Mistura tudo, esquenta até ficar viscoso e joga por cima desse ovo mexido. O niratama é cortado, é picado? Picado, a gente pica em dois dedos mais ou menos de comprimento. Muito bem, gostei muito porque eu sou fã incondicional de molho de ostra. Amo, cozinho muito em casa com molho de ostra, salva a minha vida. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o nosso estúdio remoto, o chefe Thiago Banhares. Muito obrigado, Thiago. Obrigado a você, Arnaldo. Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter a quarentena cheia de criatividade com ótimas opções sem sair de casa, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br barra podcasts Veja SP. Até a próxima sexta. Um abração a todos.